Música Então tivemos que fazer algumas restrições aqui do perímetro de um determinado perímetro aqui da cidade de Salvador, do bairro do Rio Vermelho com interdição de bares e restaurantes hoje até as 19 horas com interdição nas praias, do acesso às praias desde o dia 1º, já na madrugada do dia 1º restringindo esse momento aqui da cerimônia apenas à imprensa para que possa cobrir e transmitir isso para o mundo inteiro Música A palavra de mensagem que eu quero deixar é que Emma já sei que está satisfeita foi tudo feito com amor, com carinho, com satisfação e nós vamos conseguir nossos objetivos a partir dessas epidemias voltaremos a fazer nossas atividades todas normais Música 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 Música